o comedouro para pintinho de 750 gramas funciona essa vai ser a minha opinião pessoal gostei bastante desse produto achei que ele é bem funcional e o principal ponto positivo dele evita desperdício de ração porque porque a gente está acostumado com comedouros que liberam muita ração para os animais e a gente sabe que galinha pintinho eles desperdiçam muita comida se tiver muito disponível e esse comedouro ele vai liberando bem pouquinho ração então evita que os animais joguem para fora você vai ver aqui ó que o prato tá bem limpinho algumas pessoas algumas pessoas podem falar tá mas ele não tá liberando ração para os pintinhos mas eu prefiro que seja assim porque eu venho aqui de vez em quando aqui que eu faço uma chacoalhadinha ele libera ração para os pintinhos eles comem sem desperdício agora tem comedouro que começa a sair aquele monte de ração à medida que os animais vão comendo ele vai liberando mais e mais e mais aqui libera só um pouquinho os animais comem a gente vem dar uma chacoalhadinha ele libera mais e eles continuam comendo então assim ó vale a pena comprar tem anúncios aí na internet bem barato com kits aí com três cinco unidades esse daqui saiu para mim para mim se eu não me engano nove reais cada um bem funcional bem funcional com os pintinhos e os bichinhos estão gostando de comer aqui e sem falar que o material plástico é fácil de lavar né pessoal comedouro de plástico é outra vida então essa é a minha opinião a prova o produto pode comprar que funciona e diminui o desperdício de ração pelos pintinhos e aí é e Tchau.